A operação de carnaval só começa na sexta-feira, mas a polícia já está preparada. As ações voltadas às festividades têm como objetivo dar mais segurança aos foliões, moradores da cidade e, claro, combater a criminalidade. A polícia militar estará totalmente empenhada no evento carnaval 2023. A nossa região, todas as frentes serão adotadas pela polícia militar com relação ao recobrimento das localidades onde ocorrerão festividades. No município de Uberlândia ocorrerá também algumas festividades e, além do município de Uberlândia, teremos outras 11 localidades que terão eventos programados oficiais. A operação é montada em todo o estado de Minas Gerais. Segundo a PM, neste período, o planejamento estratégico prevê realizações de operações simultâneas, além dos eventos carnavalescos, o patrulhamento preventivo nas ruas e a vigilância fazem parte dos trabalhos. Na polícia militar, o policiamento ordinário será lançado diuturnamente, normalmente, com relação especificamente ao carnaval, período do carnaval, as atividades serão voltadas aos locais onde ocorrerão as festividades, então é nesse sentido mesmo. Segundo a polícia, neste período de carnaval serão pelo menos seis frentes de combate à criminalidade. A fiscalização nas estradas também serão intensificadas. O objetivo é combater o tráfico de drogas. Será intensificado o policiamento nas nossas rodovias, visando também o combate ao tráfico de drogas e também a questão das infrações normalmente identificadas nessa localidade de rodovias. A operação de carnaval vai até o dia 22. Sobre os furtos, vigilância solidária e prevenção, a polícia dá dicas. A gente pede para que as pessoas tenham mais cuidado, tomarem medidas de autoproteção ao sair de suas residências, verificarem a questão se as suas portas estão realmente trancadas, se as janelas estão devidamente trancadas, ao manusearem objetos de valor, como o celular, fazendo um ambiente que tenha uma certa segurança, próximo às pessoas do seu convívio social, para que evite esse tipo de prática.